Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o queijo de azeitão tem origem nesta área protegida? O queijo de azeitão é um queijo de ovelha portuguesa oriundo da região de Azeitão, no distrito de Setúbal. É produzido nos concelhos de Setúbal, Palmela e Simbra. O queijo de azeitão é fabricado usando leite de ovelhas criadas na Serra da Rábida e também uma planta nativa da zona, que é o cardo. E tu, já provaste este delicioso queijo? O queijo de azeitão é um 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 queijo de a